Fala Alcateia, sejam muito bem-vindos ao canal da WideLive Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje nessa exploração dois convidados Alexandre Bernardo e Everardo Lyon como a pedra do Bacamarte. Hoje é o ataque ao Bacamarte, você fica de olho, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Fala Alcateia, sejam muito bem-vindos ao canal da WideLive Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje dois convidados Alexandre Bernardo sempre em frente e Everardo Lyon rumo a pedra do Bacamarte aqui no município de Palmácia. Se acompanha tudo aí, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. A gente está aqui no município de Palmácia, não é mais região metropolitana de Fortaleza. Começando uma cesta de Batureté e hoje a gente vai fazer essa exploração na sexta-feira rumo a pedra do Bacamarte, que fica aqui acima. E nessa pegada aqui, o solo está bem seco, tem algumas indicações no chão que a gente vai subindo aqui e acompanhando se aparecer alguma coisa ou a gente precisar escalar, a gente vai mostrar aqui. A pausa da água, galera, a pausa da água. Quente, 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 quente. E a gente chegou nem na metade do caminho. 11h14, é pesado até o diazinho, é muito íngreme em pouco espaço. Você tem que ganhar muita elevação em um quilômetro, então ela é bem ímido. Nuvem de chuva em cima da gente, para dar uma esfriada. Tem um ventinho bom, mas um calor desse aqui. Banana. Olha a trilha puxada, velho. A parada aqui, para dar uma descansada, dar mais uma aguinha e recuperar a tração do carro, das pernas, porque tá foda. Dá mais ou menos isso. Vocês viram aquele salão que tem ali em cima, tipo, dá para arrumar muita rede. E aqui a gente tem uma encosta aqui na grama, onde dá para a gente pegar aqui um girante. Bacana, dá certo. Nossa, que massa, olha aí. Deixa eu ver se eu consegui até aqui, para mostrar que a gente já está no maciço de Baturité, né? Então, olha só. Caraca. Olha aqui, Alexandre. E essa daqui é a pedra do Bacamarte. Quando a gente fala que trilha tem que ser feita com cuidado, macho, a galera pensa que é brincadeira, tá ligado? Tá aí, a gente veio com o mapa em mãos. Por causa de uma indicação errada que fizeram aqui na trilha, acabamos pegando o caminho errado. A gente foi bater na lateral da pedra do Bacamarte. Que não é isso que a gente queria, né? Bom, vamos seguir aqui. Agora a gente está na trilha certa. Agora é verdade, valendo. E, bom, voltamos para dentro do terreno. Tem um colchete aqui de novo. Ah, e tem ali. Não é um mata burro, não, mas é algo parecido. Ah, macho, está aqui, ó. Passou? Cuidado, olha os braços aí. O que foi? Fomos muito alexandres aqui. É foda. É isso. Tem que ter cuidado, galera, para não fazer merda na trilha. Vamos continuando aqui. Agora no caminho certo a gente está encontrando aqui quase uma escadaria de rocha. e o cara disso tem muita cobra por aqui. Então, deve ser algum tipo, alguma cascavel, alguma jararaquinha. Acho que está mais para cascavel nesse tipo de terreno, né? Mas, em geral, são animais que têm hábito de final de tarde noturno. Então, vamos seguir aqui com atenção. A gente continuar aqui até ele chegar lá em cima. A trilha é pesadinha, viu? Não é fácil, não. E aí, pera... Tá bom? Tá bem bozinha. Alexandre ali morrendo, ó. Alexandre dos dedos queimados. Pô, o mirante que a gente tem aqui, será que dá para a gente parar aqui? Aí, o que ainda tem? Pegou o fogo lá de cima e faz a montagem. Pronto. Bota os três cobrindo. Vai um PNG. Vai dar certo, pô. Já estamos, o quê? Para mais da metade do caminho. Música Galera, eu tô dizendo que a sorte favorece sobreviventes A gente tava aqui já acho que pra mais da metade da trilha e a gente agora encontrou mas isso aqui é capim navalha A gente encontrou aqui uma grotazinha com água gelada fria, fria, tá bem fria pra gente molhar o rosto dar uma refrescada aqui no sistema cara, se eu fosse você eu não bebia não tá parada a água tá parada entendeu? mas show de bola vamos se molhar por aqui depois daquela grotazinha d'água agora a gente pegou uma trilha mais plana menos rochosa e ascendente agora então a gente vai rumo de fato ao pico do Bacamarte Bacamarte pra quem não sabe era o nome de uma arma é o nome de uma arma antiga tipo uma espingarda nossa velho era um falcão velho olha é caralho nossa que espetáculo 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 lá mano tem mais tem mais coisa pra cima ainda dá pra subir mais ainda a gente tem aqui um companheiro que é um um gavião acredito eu são dois na verdade estão aqui só rondando a gente e avisando pra gente que a gente tá chegando no topo foda 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 Everardo Alexandre perdi o ar sensacional velho caraca que espetáculo que espetáculo que presente velho tem um lixinho ou outro a gente vai juntar aqui porque esse é um dos locais que não merece o seu lixo que espetáculo velho Serra de Maranguape Aratanha ali Serra do Joar e aqui o início do Maceio de Baturité e próxima imersão de dezembro é aqui vamos descansar aqui valeu falou botar a tua aqui viu Everardo tá bem aqui assim botar em cima da pedra tá tur Jurínio de Baturité como a pessoa Bom, passada a euforia ali de cima, agora a gente vai fazer agora um foguinho pequeno. Cuidado aqui, limpando o chão, para que a gente possa esquentar o almoço, comer, descansar aí uma meia horinha e descer. Um pouquinho demais. Isso aqui é um feijãozinho, com ondecinha de afimada, para a gente almoçar e ficar de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música Música Pode ser até o fundo da cafeteira mesmo. A gente bota só ela com água. Depois bota duas colheres de café ou uma e meia aqui. Pode ser. Pode ir ao topo. Música 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 Vamos voltando aí, levando o lixo aí dos irresponsáveis que deixam em cima. Descendo agora aqui da Pedra do Bacamarte. Acompanha aí o retorno. Música 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 Música